Recebe pela esquerda, domina, vai puxar pro pé direito, preferiu fazer a finta, faz o cruzamento por dentro! Gol do São Paulo! Centurion! Aos 14 minutos deste primeiro tempo! A arrancada do São Paulo, o torcedor comemora! Centurion é abraçado por Pata, você vê de novo! Lançamento do Lucão, preciso, pro Pata! Eu falei, vai puxar pro pé direito, puxou nada, puxou pro pé esquerdo, fez ali o cruzamento, bateu no zagueiro, bateu no Centurion, sobra do Argentino, por todos os ângulos pra você curtir! A descida do Pato, pra cima do Lucas Claro, a categoria, o cruzamento, tocou ali no Leandro Silva, tocou no atacante do São Paulo, a sobra do Centurion! 1, São Paulo, 0, Curitiba, Alexandre Pato... 1, São Paulo, 0, Curitiba, Alexandre Pato... 2, São Paulo, 0, Curitiba, Alexandre Pato... 2, São Paulo, do nutricionário, tchau, 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 tchau! 1, São Paulo, do culto 1, São Paulo, comemora! 1, São Paulo, o focus do mercador da cidade do lockaza, GOLAÇÕES! Alexandre Pato faz um golaço do Morumbi! O torcedor do São Paulo comemora! O torcedor do São Paulo aplaude você de novo! O Pato chegou no meio de dois, fez a vinta, toquinho de pé esquerdo na saída do Wilson! Por todos os ângulos pra você curtir! Alexandre Pato com categoria! Marca o segundo dele e ele vem aqui no banco pra dar um abraço com muito carinho do Osório! O torcedor do São Paulo grita o nome dele! Alexandre Pato!